O que aconteceu com a Bianca? Eu não posso, então. Consegue matar ele? Tô tentado. Tô falando, porra. Nossa, a base... Deteu um, deteu um aqui. Ai, caralho! Meu Deus, eu já tô olhando a bunda deles! Não, não é possível, mano. Tá falando, tá falando. Nossa, a base, só você abrir e mira pra ele que tu mata, fiado, fiado. Cara, a gente tava de costas pro cara, o cara matou um parado, doente! Mano, olha o tamanho da sua bunda também. Tem um Goku ainda. Tu acha que vai acontecer o quê? Tô, meu irmão, que os coroçal... Elty, agora tem uma dúvida. Agora tem uma dúvida. Não, nem fala nada. Só coloca aí, velho. Não, nem fala minha dúvida. Não, 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 nem pergunta. Por que você tatuou um Goku na bunda? E naquele Goku despertado do cabelo amarelo? Por que você fez isso? Despertado? Olha que cara, o cara sabe nem quem é Goku. O cara tatuou Goku na bunda, velho. Mano, se eu lançar só uma tatuagem, ia ser logo na cara. Três palhaços. Três palhaços. Tu chora agora, ri depois, uma lágrima. Ah, se for tatuado tem que ser logo assim, né não, Tim? Duvida, tatuado. Duvida, agora tu tudo... Toda onda rebolando. E direita. Porra, cada um com o seu gosto, rapaz. Se vira, com o pé, tem o pé que quiser mesmo. Tatuou agora o Vegeta na mão do Goku. Mas tá aqui mesmo, isso aqui, velho. Puxa, um, puxa, um, puxa, um. Um tiro, um tiro. Ah, um tiro, um tiro. Tem um, tem um. Um tiro, trancado aqui, um tiro, trancado aqui, Chão. Um tiro. Boa, dois, um tiro, um tiro. Tava aqui, mano, vai. Tá aqui. Pra que matar, se tem Shao no time. Mano, eu vejo esse cara que dá roupa de tecoé, mano. Já dá vontade de rushar. Já sei que... Você já rusha, pai. Nossa, essas roupas são mais pesadas do que o Manu Max, mano. Cê é louco, a minha é a maior chave. Levinha. Eu não tenho que ver, eu não tenho que ver. Eu tô sério, que eu não tenho que ver. Eita. Quem tá aí? Quem tá aí, mano? Não, 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 não. Quem tá aí, mano? Deite, tem um, deite, tem um, deite, tem um, marcado. Finalizei, finalizei. Finalizei, finalizei. Dois lá, dois lá. Acho outro, só saiu outro. Um garagem aí, joga o garagem, ajudando. Vamos comer aqui, vamos comer aqui. Ah, colar, 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 colar. Ah, eu dou no pé. Dei capa no outro, dei capa no outro, dei capa no outro, dei capa no outro também. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, não? Matem, matem. Boa, boa, boa. Ah, no meio novinho, o cara tá capitando todo mundo, tuf, 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 tuf. Eu saio da esquerda agora, olha lá. Ó, saiu os dois agora. Ai, ai, sai, 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 sai. Caralho, que jogo feio, mano. Quatro caras numa porta. Tá bem cedo aí, mano. Atira, 3, 2, 1, atira, hein. 3, 2, 1, calma. Mano, isso aí é a pior mentira que inventaram, você tá ligado, né? Vai, 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 vai! Vamos deixar aqui pra um dia todo. Tava a bala na hora, que fechou. Mano, você... Eu faço o primeiro, fiz o primeiro, fiz o primeiro, fiz o primeiro. Vou fazer tudo. Fiz outro, vem, vem. Faz o resto, faz o resto, faz o resto. Bora, bora, fiz outro. Faz mais, faz mais. Beleza aqui? Me comeu da casa. Pula, pulou, ele pegou. Tá montando com vocês, topa. Chegou, c1. Farquei um aí. Tomei, tomei. Vai, altão, vai, altão, vai, altão, faz o botão. A porta, a porta, a porta. Ah, tomei tirito. Ah, esse cara aí vinha, o cara ganhou o jogo. O cara vim perder, Viado. Ruxou ou tá relando? 2, 2, 2, roxou. Relando o gás, relando o gás. Viado, esse cara ganhou o jogo, Viado. O cara que tava no meio do giro. Não, o outro tava no meio do giro, matou ele. Não, o outro tava no meio do giro. Por que atiram pro gás? Os cara falam que atirar pro gás e fecha assim, acho que é a maior Freak News da história, Viado. Cara, 300 de dano, 2 kills. 300 de dano, 2 kills? Como que você consegue? Sem querer, pá. Querendo, pá, pô. Batei na Europa. Bora, bora. Joga pra lua, vai. Joga essa vunga, vai. Calma aí, mano. Dois aqui na caixa, mano. Dois embaixo e dois em cima, Viado. Caralho, isso aqui não é 800 não, é 5 mil. Eu vim agora. Sai pulando, botando nós três aqui. E o Paramira aí. Paramira aí, Max. Cuidado do garagem. Bora, bora, bora. Me trancou, me puxou, filha da puta. Sozinho aqui. Sozinho. Meu Deus, tomei caixa. Os dois. 3 aqui, 3 aqui, velho. Ah, vim por cima. Ah, mano, o cara tá lá embaixo. Dois caras embaixo, mano. Era 3 aqui. Que isso, tropa. Mano, esses caras aí no mínimo. Vou nem falar porque tá na minha mente. Porque se eu falar é muito pesado, mas de boa. Bora, bora pra próxima. Cara doente, viado. Passa o direito lá. Vou rodar nele? Bora, bora, passei. Fui, fui. Ai, mira, tá te mal, rapaz, mira. Tem 3 aqui, cara. É 3 aqui, velho. Tem um girando. Vai caí em mim aqui, viado. Vai caí em mim aqui, viado. Caralho, viado. Vai caí em mim. Tá vendo? Um tiro, zero de vida aqui, pingado! Lola! Que legal, tá. 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 Aqui caiu a internet. Aqui caiu a internet. direita 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 eu acho eu chamo ele aqui vedo e as horas que porra é essa os caras jogando o que mano chamei aqui vem mais vai ter base vai ter paz certeza o cara não mora o meu cara não mora o pôr o queira o tio comigo 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 Vem tiro, vem tiro Costa, costa Tem que pôr na ele direita Costa, costa Deve ter eu pingado mais Tô indo, tô indo Nossa, costa aqui, costa, costa Não, não sai, não sai Vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, um tiro, um tiro, um tiro Caralho, vamo lá agora Tô lá direita Tu faz cardio, mano Passou dois de esquerda Jogando, jogando, Elton Que nem o maluco Vou ficar a base, p*** Tá faltando... Tem um cara aqui nessa casa aqui Joguei com o Keylomark Dois de esquerda, mano, cuidado Bora ir comendo Comigo, 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 me trancou Aqui vem da casa do meio Na casa, na casa aqui, Elton Pega o bolando 27 neles Aparece ele, vamo pegar ele, Elton Mais um, mais um, mais um Não tem gelo Grupo pra fora, garaca, abre garaca Deixe comigo, deixe comigo, deixe comigo, deixe comigo Eu tô no tiro, eu tô no tiro, eu tô no tiro, eu moro aí, mano Estava aí, estava aí, estava aí, no meu pé Puxando, puxando Puxando, puxando O cara fez um V3 em vocês, tropa Caralho, viado O cara não morreu pra mim, agora que eu vi, viado Tem 50k, viado Viado Vem equipamento aqui Bora aí, bora ganhar essa primeira Ah, por causa de... Não, eu sei que é época de ele da RJ Mora como o cara escreveu Direita, direita aí Ninguém aqui, velho Ele voltou Caralho Boa, boa, boa Vai piscina, tio Joga reto aí, Alton Deu pé aqui, deu pé aqui Tem mais um aqui Vai lá pro laço, vai lá pro laço, Trevi Vai entregar, não? É dois, dois aqui, Alton O jogo vai se acabar aqui, velho Dois aqui, dois aqui Franco tudo aqui, direito Quebra comigo, quebra comigo Quebra comigo Quebra comigo Tá colada aí, tá colada aí Tá colada aí, fosse Miado, 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 Alton Outro, mandela, outro, mandela Outro, mandela, outro, mandela, outro, mandela Coxa, coxa, coxa Um tiro Só vai, só vai, só vai Dá, dá, dá Ah, ele sai da frente Eu vou botar migais Viado Achei que era a costa, troca Era na base deles Tá aqui, tá aqui Vamo, mandela, caralho Bora, porra, é isso Amassaro, viado Bora ganhar, mano Essa é a primeira vez Bora A sua, Elton Se não coloca o Flamengo aí Tudo de misterioso Joga atento e tesito Bota os quatro misteriosos Buff Já era, rapaz Resolveu as ideias Vai ter um full Vai ter um full Acho que sempre tem um ali Um brecha Um brecha Olha o reclip aí Tamo junto, meu cri Troca Nove horas da noite Quatro horas tremendo Calma, não apareço Oi O reclip, né O reclip, né Mano, pior que o Chamanca Essa carinha de Santini Faz um amor, hein, Altinho Esse cara ali Gosta de pegar umas fãs, velho Meu Deus, cara Tô zoando 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 Pega até o Secha, mano Com essa bochechinha rosa Pega a pomba Ah, né tudo isso também, cara Ô, eu tava vendo A Edicléia falou Que era isso sim, mano Eu falei que ele só tinha o Caralho É mesmo? Edicléia se mandou Explanou Que o bicho é dotado Caralho Ela falou que fez bem feita Pra as meninas não reclamar, ó Caralho Chechou Tadão E aí, Edicléia? Cadê Edicléia, mano? Edicléia, é mesmo? Pô, eu tô mentindo Valeu, gente É nóis, cria Caralho, Altinho Te deixou fraco aqui, hein Eu tinha igual a maionese Mesma marra Caralho, Altinho E aí? Trinta Trinta Falou que você é igual a maionese Quarenta Tem que ir lá 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 Caralho, mano Mas é o Nez, mano Influencer, mano Calma aí, calma aí Não, não Dropa inteira, eu mate Dropa, dropa Vou pular na caixa de ela Dropa 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 Estão em baixo Estão em baixo, mano Estão em baixo Vem pra baixo, trapa Vem pra baixo Deixe aí Tô embaixo comigo Ah, tem embaixo comigo Quarenta dele, mata ele, meu Deus Vai pular, vai pular Nove, nove, não se pulou Um tiro no se pulou Pula, pula Pula eu vou mais uma forma de cima de uma coisa que faz boa caralho tem que ver o que eu fiz viado puta que mano mano cadê o guarda aí mano no shopping no shopping mesmo que no shopping sai daí para o sul no shopping ó vai vai nem com o pai já vai sozinho que cara lixo e aí 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 boa boa eu tô campeão aí do momento Eita porra, eu quase tomei um tiro, vai, vai, pode ficar mec, vai, fica ali, eu to olhando pra tu. Eu vou jogar em tudo, eu jogo em tudo, Mandela, me marquei ele, irmão, tu deve estar jogando também, Mandela, outro jogando também, Mandela, Xavi, que você não vai agachar daqui, pula, 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 pula. Eu quero mexer com ele, eu quero mexer com ele, eu quero mexer com ele. Ah, mano, eu não sei como ficar vivo, eu não sei como, hej. Som de muito feito. Mano, tio sem gelo, vamos prontar os cara aqui, vamos prontar os cara. Solo, solo, solo. Vou abrir base aqui agora, abro a base. Balão! Doe a terceira bora na base de uma base de uma base. Deixa eu entrar, deixa eu entrar com mil, desde comigo, de girlão. Dentro eu tenho outro, esponha. Boa Timão! Boa Timão!